Mano, eu escolhi, escolhi, escolhi e peguei soldado. Pô, me diz uma coisa, a Diva, o ataque de... teste dela... Espuna! Não, só joga longe. Ah, da Diva. Pra esse ataque da Diva, pra Diva em si ser mais forte, iam melhorar esse ataque aí, tá ligado? Fazia lançar mais longe, sei lá. É. Nossa, é puro... Tá puro magrinho lá. Não que Diva seja horrorosa, nem nada. Eu nunca vi ninguém jogar bem de Diva, mano. Tipo assim, muito bem assim, do maluco. Caralho, do maluco, aquela Diva carregou. Nossa, enfim, um míssel na Mercy voando, cuzão. Nossa, eu matei uma Cree agora de uma maneira ridiculamente linda. Nossa, só os mísselos magrelinhos. Deixa, ajuda, deixa, ajuda. Pegando, pegando, pegando. Eu também. De caminhar em cima das bombas dele. Não, eu não vejo necessidade de ter essa porra, mano. Porra do personagem de OP pra caralho, ainda quando você mata ele, troca um monte de bomba. Vai tomar no cu. Ah, mano. Não consigo pisar, mas os velas estão pegando. Como que a gente está perdendo? Como? Eu estou pegando, tio. Nossa, eu matei a Diva antes de ela entrar. Ela ressoa, mano. Ela ressoa, mano. Ela ressoa, mano. Opa, o Tiff. O Tiff forte aqui. O soldado nesse ponto aqui funciona bem pra caralho. Vou começar a usar mais. Eu estou com o chato bom. Errei. Olha a Diva na direita. Estou tentando focar meu tiro na morte. Ai, ai, ai. Fudeu, fudeu, fudeu. O ovo. Caralho. A justiça está como? A justiça está voando. Vai, Funk. Segura isso aí, querido. Não dei. Funk é mais inútil, né, mano? Segurou. Patinha cinco lá dentro. A piranha está nas costas aqui, gente. Estou em chamas. Estou pegando o objetivo. Veio aqui. Nossa. Ah, com Deus. O cara acabou a munição. Quem está com a ult? Estou com 77%. Estou pegando o tempo. Me derrube e eu levanto de novo. Nossa, a Diva está como? Só porque eu falei, a mina está me destruindo. A Diva está me destruindo. A Diva está me destruindo. Mano. A Diva está me destruindo. A gente vai chegar aí. Meu Deus, eu não consigo matar essa máquina. Tem um nas costas aí, tem um nas costas aí. Cuidado. Mano, eles estão sem... Eles estão sem Reaper. A parada era puxar tanque. Verdade. A gente vai lutar, cuidadão. Pegamos, pegamos, pegamos. Boa. Ó, dá uma volta a Tracer. A Diva vai lutar, a Diva vai lutar. Destruir a bolotinha. Não sei por que a Mãe fez isso, né? Mas é nóis. A Mãe levou a Diva para longe. A gente não ia andar. A gente está com o pé na cova. Boa, caralho. Ai, meu Deus. Ah, a gente me pegou pelas costas. 99% de gentil. Não, não, não. Volta, bagulhinho de vida, pelo amor de Deus. Não. Não. Dá para pegar ele. A Tracer atrás, Tracer atrás. O que ajuda? Jundin. Toma minhaение. Jundin. Vem. Peguei, Dracer. Atrás, opinião. Estamos pegando, estamos pegando. Estamos pegando, estamos pegando. Estão pegando, estamos pegando, estamos pegando. Nossa, a Tracer do cara joga e esse cara joga demais, velho. Cadê essa porra que você vai explodir? Destrui, destrui, destrui. Pô, caralho. A Mercy aqui atrás quase morta. Não, 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 não. Puff, os dois games me levaram. Nossa, o Lúcio salvou ainda agora. Boa, Drizze, caralho. Ah, alguém já me matou, mano. Mas eu tô atrás de vocês. A Mãe levou ele. Boa, só planta mais um. Puta, que pariu. Boa, caralho, ganhou. Entendeu? Boa, filha da puta. Caralho, 21 barra zero. Não morri. Barra zero? Caralho. Nem percebi que eu não tinha morrido. Passou a pior parte, eu odeio essa parte. Nossa, eu odeio essa, eu odeio essa. Ah, o cara puxou o Genji também. É... Ah, não, cara. Não, não, não tira esse Genji, mano. Mandou pra nós só. Ah, tô mandando pra nós eles. Ah, pode. Não, tira esse Genji, mano. Cinco, quatro, três, dois... Idiota, deixa eu pegar Genji agora, véi. Puta, que pariu. Pô, aqui é da hora encaixar um Bastion, hein, véi. A pilha é do Tracer aqui. Ó o Bastion, 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 Bastion. Onde? Lá. Morreu. Pua. Pera. Pera, dois ou menos. Aí, primeiro a Merz também. Pera. Boa. Vou jogar safe agora. Pau Gage. Tem dois macacos e sempre cem. Ai, meu Deus. Os macacos começaram a botar essa foda, mas... Caralho, mano. Tamo vomitando. Nortei ele, cara. Ficou funk. Boa time, caralho. Agora foi, hein. O Jadon vem por trás, hein? Mãe, tá na nossa linha aqui atrás de mim. Ó, o Bajon montou lá no fundo. Tá miadíssimo, Bajon. Pé na cobre. Ai, meu Deus, quase morto. Ah, não, não, não. Filho da puta, mano. Que filho da puta. Tá foda aí? Nossa, mano. Na hora que eu ootei, o cara me deu um tapa e me jogou no buraco. Pulei lá no meio que nem idiota, mano. Só pra segurar. Cada percentinho que a gente ganha é um GGzinho. Porra, Drizzy. Ai, gente. O cara tirou do Genji e pôs no McCree. Ah, mano. Tracer Lee tá focando em mim, velho. Alguém viu isso? Cara, que idiota. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vem, Vidinha. Vem, Vidinha. Vem, Vidinha. Vem, Vidinha. Nossa. Uma cronhada na cara do filho da puta. Bora recuperar um pouco. Inimigos, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, eu adoro escapar do bagulho da Tracer. Só dou uma dash pro lado já. Ixi, 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 ixi. Os caras tão desesperados. Os caras tão desesperados. Ganhamos. Ah, não ganhamos por causa da Tracer. Não ganhamos por causa do outro inst. Oh, meu Deus do céu. Joguei ele pra fora. Ai, ele voltou. Achei que iria cair. Vou eu, vou eu cair. Sabia, filha da puta, mano. Não ganhamos. O cara. O time. Nem sei o que aconteceu aí, mas GG é easy. 35 barra 1. Ups, podia não ter morrido. Jogada da partida. Do vitz. Do, do, do outro game. Jogada da partida. Do vitz. Tem cerveja no gelo. Eita, porra. Vem, rapaz. Tudo bem. Drizinho Chateaubal ganhou muito like. Pra ver se vira o destaque. Surreal. A Tracer ganhou vida recuperada. De todas as vezes que ela voltou. Olha o Ludgera parou de jogar o Overwatch. Olha só, rapaz. Tava ajudando. Sinal de que, né? Ele entrega muitos caras, né? Olha o Marginal também. É, ele tava com os caras do 10 pro player.